Neste momento, vocês são capazes de já estar familiarizados com a noção de obter a imagem de uma função a partir de um objeto. Sendo assim, por exemplo, se esta tabela representar a nossa função, se alguém nos perguntasse quanto é f de menos 9, poderíamos dizer, ok, o objeto é menos 9. Se substituirmos x igual a menos 9 na nossa função, quando x é menos 9, esta tabela diz-nos que f de x vai ser igual a 5. A imagem é 5. E já devem ter tido esta experiência a lidar com funções compostas, onde dizem, por exemplo, f de f de menos 9 mais 1. Parece muito difícil, mas não é. Sabemos que f de menos 9 é 5, isto aqui vai ser 5, por isso vai ser f de 5 mais 1, ou seja, f de 6. E se olharmos para a nossa tabela, f de 6 é igual a menos 7. Então, até agora, isto é apenas revisão. Mas o que eu quero fazer realmente é começar a determinar os valores da função inversa. Esta função f é invertível. Sabemos isso porque existe uma relação de 1 para 1 entre os vários valores de x e os valores de f de x. não há dois valores de x, dois objetos, com correspondência na mesma imagem, logo trata-se de uma função invertível. E, com isso em mente, vamos ver se conseguimos determinar algo como a função inversa de 8. f menos 1 de 8 vai ser igual a quê? Encorajo-vos a fazerem pausa no vídeo e tentarem pensar no assunto. Então, f de x, se bem se recordam, o que uma função faz é f de x estabelece a correspondência entre os vários objetos do domínio. Cada objeto do domínio tem correspondência em um e um só valor, uma e uma só imagem, do contradomínio. Então, é isto que f faz. Isto aqui é o domínio, domínio, e isto aqui é o contradomínio, contradomínio. Agora, na função inversa, f menos 1, cada valor no contradomínio tem correspondência num valor do domínio. Mas como é que podemos pensar nisto desta maneira? Bem, a função inversa de 8, f menos 1 de 8, aqui temos um objeto com correspondência na imagem 8. Por isso, se isto fosse 8, agora queremos saber que valor é que teve correspondência em 8. Vemos aqui que f de 9 tem correspondência em 8. f de 9 é 8. Então, f menos 1 de 8 vai ser igual a 9. Se for mais fácil, podemos construir uma tabela. Era o que eu faria, para não me enganar. Então, podemos fazer assim, uma tabela onde se pode colocar x e f menos 1 de x. E basta trocar a ordem das colunas. Vamos ver. Quando o objeto é menos 9, a imagem é 5. Aqui é ao contrário. O objeto vai ser 5 e a imagem menos 9. Tudo o que fiz foi trocar estas duas colunas. Agora, estamos a fazer a correspondência daqui para aqui. Então, em f menos 1 de x, ao objeto 7 vai corresponder a imagem menos 7. Reparem, em vez de estarmos a fazer a correspondência daqui para aqui, agora estamos a fazer essa correspondência daqui para aqui. Então, f menos 1 vai ter como objeto o valor 13. E a sua imagem é 5. Ao objeto menos 7, corresponde a imagem 6. Ao objeto 8, corresponde a imagem 9. E ao objeto 12, corresponde a imagem 11. Deixem ver se me escapou algum valor. Não, parece que fiz o registro de todos. Então, tudo o que fiz foi trocar estas colunas. f menos 1, a função inversa, faz a correspondência dos valores desta coluna nos valores desta. Então, eu apenas os troquei. E agora, torna-se um pouco mais claro. Vê-se aqui, f menos 1 de 8. Se o objeto for 8, em f menos 1, obtemos como imagem 9. Agora, podemos usar isto para começar a fazer coisas mais extravagantes, por assim dizer. podemos determinar algo como f de f menos 1 de 7. f de f menos 1 de 7. O que é que isto vai ser? Vamos primeiro ver quanto é f menos 1 de 7. f menos 1 de 7 tem correspondência com menos 7. A sua imagem é menos 7. Portanto, isto agora vai ser f disto aqui, que vou realçar a amarelo. f menos 1 de 7 vai ser menos 7. E, em seguida, vemos que f de menos 7 vai ser 7. E isto faz todo o sentido. Vimos que a imagem de f menos 1 de 7 era menos 7. E, ao fazermos f de x, com x igual a menos 7, ou seja, f de menos 7, voltou a ser o valor 7. Então, vamos fazer mais um destes, até ficarmos à vontade com esta correspondência vai-vém, por assim dizer, entre estes dois conjuntos. Então, agora, vamos determinar f menos 1 de f menos 1 de 13. f menos 1 de f menos 1 de 13. Então, quanto é que isto vai ser? Encorajo-vos a fazerem pausa no vídeo e tentarem descobrir. Quanto é f menos 1 de 13? É, olhando para esta tabela aqui, f menos 1 de 13 é 5. Aqui, em f de x, o objeto 5 tem 13 como imagem. Então, na função inversa, f menos 1, o objeto 13 tem como imagem 5. Então, f menos 1 de 13 vai ser 5. Por isso, isto tudo aqui vai ser a mesma coisa que f menos 1 de 5. E quanto é f menos 1 de 5? Menos 9. Então, isto vai ser igual a menos 9. Então, ao início, quando começamos a fazer isto de funções e funções inversas, ao início parece um pouco confuso. Vamos de cá para lá e de lá para cá. Mas tem só que lembrar-se que uma função faz a correspondência entre um conjunto de números, os objetos, para outro conjunto de números, as imagens. Na função inversa, a correspondência é das imagens para os objetos. Se em f de x, o objeto 9 tem como imagem 8, na função inversa, o objeto 8 tem como imagem 9. Então, uma maneira de pensar sobre isto e simplificar é basta trocar estas duas colunas. Eu espero que isto vos tenha esclarecido. e aí se inscreva no canal e no finalizamos. E aí e aí